Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai ser muito forte. É uma mensagem que fala sobre caminho, sobre vida, sobre fluidez e um novo tempo. Então, antes de irmos para a mensagem, eu quero que você se inscreva aqui no canal se não está inscrito. Já curta esse vídeo aqui do lado, pegue o link, mande nos grupos do WhatsApp e já escreva. Um novo tempo Deus tem pra ti. Sim, tudo aquilo que preciso for vai acontecer, porque Deus é contigo e Ele está na tua vida. Então agora, nesse exato momento, a gente vai começar a mensagem de hoje, porque vai ser muito especial. Tá pronto? Tá pronta? Já fez tudo? Então vamos para a mensagem. A mensagem de hoje, em razão de toda essa semana, todos os depoimentos que vocês deram, todas as pessoas que estão ingressando, que já vai fechar as vagas. Então, se você ainda não está no nosso programa Todo Santo Dinho, ainda dá tempo. A gente falou muito sobre fundo do poço, sobre prosperidade. Eu tenho uma mensagem muito especial da parte de Deus pra ti. Olha só, toda porta fechada que acontece na nossa vida, ela é um sinal. Ela indica pra algo, ela indica alguma coisa. Então, quando ocorrer portas fechadas, quando coisas não estiverem acontecendo na sua vida, uma coisa que você queria tanto, um planejamento, um projeto e ele não aconteceu, saiba que aquela porta fechada está indicando alguma coisa. E o que que está indicando, Dedê? Olha, portas fechadas ou portas que se abrem com muita insistência, mas depois não fluem, não se tornam leves, não acontece de um jeito sadio, indicam que é pra mudar de caminho. Então, às vezes, a gente é teimoso, a gente fica teimando numa situação. E o que que é teimar? É você insistir em algo que você percebe que não está dando certo, percebe que não é bom pra você, então você projeta a insistência em algo que não é bom, que não é frutífero. Então, isso é teimosia. E quando você fica nessa teimosia, você não tem resultado. Tem uma passagem na Bíblia que ontem eu estava fazendo com as minhas filhas e meu marido, que é muito bonita. Conta a Jesus que certa vez havia um homem que cuidava de uma figueira, e ele já estava cuidando dela, fazia três anos, e quando o patrão chega, ele olha assim e diz assim, nossa, mas ainda não está dando fruto, todo ano eu venho aqui e não dá fruto. E o servo, ele solicita mais um ano. E ele diz assim, eu vou fazer algo diferente agora, eu vou cavar aqui por fora, eu vou adubar, eu vou fazer algo novo. Me dê mais um ano. E aquilo conversou muito comigo. E um dos ensinamentos que minha filhinha Laís falou, foi assim, mamãe, eu achei muito bonito esse servo ter pedido uma nova chance. E mostra que ele não foi teimoso, ele trouxe um comportamento diferente daquele que ele estava tendo. E mostra também que o patrão, ele sabia ouvir e deu uma oportunidade. Então, eu queria que você entendesse isso. Essa figueira estava ali há três anos, sem prosperar, sem dar frutos. E o patrão disse assim, corta ela. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço de terra que eu poderia estar usando outras sementes. Que querem dar fruto, que querem fazer diferente. Às vezes é um funcionário que você tem aí na sua empresa. Que não dá fruto, está ocupando o espaço de uma pessoa que quer dar fruto. Ou mesmo um relacionamento que você vê que não está indo para frente. Então, assim, observa se a tua figueira dá fruto. Porque aquilo que é benção de Deus, dá fruto. E se não estiver dando, muda a estratégia. Eu não sou a favor de desistir. Mas existem coisas, que é a mensagem de hoje, que se não está fluindo, indicam a mudança de caminho. É aquela porta, sabe? Que por mais que você tenta abrir, ela não abre. Já aconteceu muito isso na minha vida. Pessoas que eu queria me conectar, mas não tem jeito. Situações, projetos, sociedade que eu queria fazer e não acontece. Por quê? Porque portas que se fecham é um sinal de que a gente tem que ou mudar de postura ou mudar de caminho. E se não está fluindo, tem muita coisa que você está tentando, gastando a energia do tamanho do mundo e não flui. E às vezes outra coisa, na qual você nem gasta a energia tão grande, o pouquinho de energia que você coloca vai fluir. Então, observa. Porque tudo aquilo que flui, tudo aquilo que eleva, você está dentro da sua missão. Tem uma história, né, que dizem que é Einstein, que conta, que ele fala assim, um peixe, se ele ficar tentando subir uma árvore, ele não vai conseguir subir uma árvore e ele vai se sentir incapaz. Ele vai se sentir fracassado, ele vai se sentir derrotado. Mas se pegar aquele mesmo peixe e colocar ele dentro do mar, dentro do rio, ele vai nadar. Então, talvez o que você esteja hoje é no lugar errado. E é isso que eu quero te passar. Quando as coisas, elas não fluem, o peixe tentando subir, não flui, não flui, não flui. E aquela porta que está fechada por ele não conseguir subir, é porque está indicando que ele tem que fazer um novo caminho. Uma nova estratégia. E é tão interessante, gente, que por mais que isso que eu estou te falando parece óbvio, quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está na correria, quando a gente está com nossos sonhos, é tão difícil. Porque é como se fosse um balde de água fria jogando na gente. A gente não tem só essa frustração desse projeto que não aconteceu, desse funcionário que não deu certo, desse patrão que não reconheceu, ou desse relacionamento que acabou, não. A gente tem várias cicatrizes, o nosso corpo é cheio delas, de feridas. E cada vez que algo assim acontece, a gente se entristece, a gente se aborrece, a gente fica se questionando acerca da vida, a gente sente dúvida. Então, o que eu quero que você compreenda agora, nesse exato momento, é que é hora, agora, que você está saindo desse fundo do poço, de olhar, olhar ao lado, olhar os frutos que você tem dado na sua vida. E não só no profissional, às vezes a gente se foca só no lado profissional. Mas não, olha em todos os frutos. Você tem uma família? Quais foram os frutos que essa família deu? Você tem filhos? Você tem marido? Você tem um corpo? Esse corpo te dá saúde, te dá um fruto saudável. Você tem família, pais? Você tem amigos? Você tem um emprego? Então, começa a perceber os frutos, porque às vezes a gente fica olhando só para uma porta. E geralmente a gente fica olhando para aquela porta que não está abrindo. A gente persiste naquela que não tem jeito. E às vezes a gente se entristece, perde tanto tempo olhando para essa porta, quando no nosso jardim tem tantas árvores, tantos frutos, tantas possibilidades, tantos lugares para colocar outras sementes, para dar novos frutos. Então, assim, esse vídeo de hoje realmente é uma confirmação, é um alerta espiritual para que você possa rever a sua história, a sua vida, para que você possa compreender que Deus, Ele é dono do tempo e Ele tem um tempo para cada coisa. Ele jamais esqueceu de você, Ele jamais esqueceu dos teus projetos. Ele, inclusive, está dando ordens agora aos anjos, ao teu respeito. Ninguém vai tocar em você porque ninguém toca no dia do Senhor. Só que você precisa acalmar esse coração e você precisa começar a não só dizer ah, eu tenho um pensamento positivo, mas agir tendo um pensamento positivo. Porque todas as vezes que você fica com essa tristeza aí, essa amargura, essa falta de vontade, esse desânimo, é como se fosse o teu corpo, a tua alma gritando, aflita, dizendo assim, você diz que acredita, você diz que confia em Deus, mas no fundo, no fundo, você tem um monte de dúvida, você está inquieta, a sua alma está aflita. E eu sei que não é fácil, gente. A gente tem uma alma quieta, uma alma tranquila, quando a gente olha ao nosso redor e não vê as coisas acontecendo. E eu sei que não é fácil. A gente não está aqui tentando trazer um mundo ilusório, um mundo de ficção, onde, ah, para você é fácil, né, de falar isso, você tem uma família, você tem uma condição financeira legal, você tem várias pessoas que te ouvem, você tem isso, tem aquilo e tal. E eu digo assim, gente, de tudo isso, o mais importante é ter Deus. E você tem a possibilidade de ter o Deus que eu tenho. De tudo isso, o mais importante é o me ter primeiro. E você tem a possibilidade de ter isso. Então, olha só, de tudo que eu tenho, de tudo, tudo, todos os bens, todos os patrimônios, tudo, tudo, absolutamente tudo, o mais importante é Deus e a vida. Porque se eu disser que eu não sou a pessoa mais importante, o mundo não existe sem a minha pessoa, sem o observador que sou eu. Então, realmente, essas duas coisas que são as mais importantes e valiosas, eu tenho e você tem. Só que será que você está cuidando dessas duas coisas? Será que você tem seu tempo para conversar com Deus? para falar, pai, puxa, pai, e uma conversa bacana que nem você tem com seu pai. Puxa, pai, está difícil. Nossa, eu tenho tentado, o senhor tem visto o que eu tenho feito. Mas parece que as coisas não fluem, não acontecem. Será que eu estou sendo cabeça dura? Será que eu estou olhando para o lugar errado? Será que eu estou querendo algo que não é para mim nesse momento? O que o senhor tem para mim? O que o senhor espera de mim? E você conversar com você, eu tenho cuidado de mim, da minha saúde. Porque, olha só, muitas pessoas que passaram dessa semana, mandaram mensagens, uns com desafio em relacionamento, outros financeiro, outros com sobrepeso. E as pessoas, por exemplo, que têm um sobrepeso, é muito nítido que comem emoções. Você, por exemplo, quando está com raiva, você vai lá e vai comer. Quando você está ansiosa, você vai lá e vai comer. Não, não tem dia que a gente está até na semana pré-ministral, que a gente diz, ah, hoje eu estou na minha semana, vou acabar comendo doce, comer mais um pouco mesmo. E daí você não está comendo para se alimentar, você está comendo emoções, você está comendo para se acalmar. Quando está feliz, ah, vamos sair para comer, vamos sair para celebrar, para comemorar. E o que eu quero que você perceba, é que você vai colocando para dentro tudo isso. Então, aqui, aquilo que está dentro de você, é a chave para você fazer fluir tudo o que está fora de você. Se a vida fora não está fluindo, é porque dentro existe um rio preso e você tem que fazer um rio de águas vivas fluindo. Então, se você olhar assim para fora e você ver que as coisas parecem que estão complexas, parece que não está fluindo, parece que as coisas não estão acontecendo, é o momento de você parar tudo e você dizer assim, eu vou olhar para dentro de mim. Por isso que esse programa Todo Santo Dia é tão importante, porque vão ser 102 aulas, 102 ferramentas para você olhar para dentro, olhar para você, para você mergulhar lá dentro de você, compreender coisas que a correria do dia a dia, a necessidade que você tem de algumas coisas, as expectativas que coloquem outras pessoas, não te permite olhar para dentro, não te permite fluir. E quando você começar a fluir dentro, automaticamente existe um transbordo para o lado de fora, mas é necessário que você pare, você respire, você faça aquilo que parece tão básico, mas que essa correria, essa inquietude, essa dúvida, às vezes angústia, o nosso pensamento acelerado, faz a gente não deixar a vida fluir. E parece que nós é que mais impedimos esse fluxo da vida. Então você veio aqui para saber que algo novo está chegando, que um tempo novo, tanto que eu vim de amarelão para te trazer esse tempo novo. O final de semana chegou, eu tenho certeza que vai ser de descanso, de prazer, mas eu espero que principalmente seja de você colocar o seu trem no trilho novamente. Coloque esse trem no trilho, faça um novo começo, porque Deus quer fazer uma reviravolta, quer te virar pelo avesso, mas você tem que permitir que isso aconteça. Então se não está inscrito ainda no programa, ainda dá tempo, vou deixar o link aqui embaixo. Se você não está inscrito também nesse canal, se inscreve. Curte o vídeo aqui do lado, manda para três pessoas especiais e saiba que o tempo novo acontece quando dentro de você, você se convida para esse tempo novo. Um beijo no seu coração, amo você, um bom final de semana, parabéns para quem entrou no programa Todo Santo Dia, que Deus te abençoe e que você possa lá se redescobrir, reencontrar quem realmente Deus nasceu, fez você nascer para ser. Um beijo gigante no seu coração. Tchau. 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 Obrigado.